Quero você te abraçar, te envolver, te sentir Onde está seu carinho? Sinto o teu cheiro no ar, com o pranto molhar, de quem chora sozinho Perdido, sem rumo, sozinho Quanta indiferença você me faz, coração de pedra me faz sofrer Não tem dó de mim, só me faz chorar Tento esquecer só pra te esquecer Quanta indiferença você me faz Loupecei nas pedras do meu caminho Fui amar a quem não devia amar E mais uma vez acabei sozinho Sinto o teu cheiro no ar, com o pranto molhar, de quem chora sozinho Perdido, sem rumo, sozinho Quanto indiferença você me faz, coração de pedra me faz sofrer Não tem dó de mim, só me faz chorar Não tem dó de mim, só me faz chorar Tento esquecer só pra te esquecer Quanta indiferença você me faz Quanta indiferença você me faz Tropecei nas pedras do meu caminho Fui amar a quem não devia amar Fui amar a quem não devia amar E mais uma vez acabei sozinho E mais uma vez acabei sozinho Quanta indiferença você me faz Coração de pedra me faz Coração de pedra me faz sofrer Coração de pedra me faz sofrer Não tem dó de mim, só me faz chorar Tento esquecer só pra te esquecer Quanta indiferença você me faz Tropecei nas pedras do meu caminho Fui amar a quem não devia amar E mais uma vez acabei sozinho Fui amar a quem não devia amar E mais uma vez acabei sozinho Você pode revirar o mundo E não vai achar ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não entende como te perdeu Tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca em filme de terror Sinto que também está sofrendo A mesma saudade, o mesmo mal de amor Eu duvido que você não me ama Eu duvido no calor da sua cama Eu duvido que em seus sonhos não chama por mim Acredito que a paixão não morreu Acredito, seu desejo sou eu Acredito, toda briga de amor é assim Tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca em filme de terror Sinto que também está sofrendo A mesma saudade, o mesmo mal de amor Eu duvido que você não me ama Eu duvido no calor da sua cama Eu duvido que em seus sonhos não chama por mim Acredito que a paixão não morreu Acredito, seu desejo sou eu Acredito, toda briga de amor é assim Eu duvido que você não me ama Eu duvido no calor da sua cama Eu duvido que em seus sonhos não chama por mim Acredito, que a paixão não morreu Acredito, seu desejo sou eu Acredito, toda briga de amor é assim Qual terá sido o motivo da nossa separação? Se é que se cansou de mim Se é que se cansou de mim Não pude perceber Intimidade ferida É o que restou de nós A minha felicidade A minha felicidade se foi com você Outro melhor do que eu Você não encontrará Também não encontrarei Alguém assim como você Vem me dizer onde errei Que eu te peço perdão Quero sentir suas mãos E o seu beijo de novo Eu quero provar pra você A força do meu amor Amor que não aceitou Uma outra mulher Outro melhor do que eu Você não encontrará Também não encontrarei Alguém assim como você Vem me dizer onde errei Que eu te peço perdão Quero sentir suas mãos E o seu beijo de novo Eu quero provar pra você A força do meu amor Amor que não aceitou Uma outra mulher Vem me dizer onde errei Que eu te peço perdão Quero sentir suas mãos E o seu beijo de novo De novo Eu quero provar pra você A força do meu amor Amor que não aceitou Uma outra mulher Os pianos Já faço Sei que nada vai mudar As nuvens se transformam Pra sempre se juntar Eu sinto Eu sinto Bem mais perto o final Como pode um grande amor Aos poucos Aos poucos se acabar Te amo Te quero Mesmo sabendo Tudo que você Tudo que você Não é mais Tudo que um dia eu quis E assim E assim Vou ficar Vai ser assim Pra sempre Eu sempre vou Te amar Olhar Vai ser Vai ser assim Toda vez Toda vez Toda vez que eu te disser Que eu não quero mais querer Te quero Te quero Te quero Te quero Te quero Te quero Mesmo sabendo que você Não é mais Não é mais Tudo que um dia eu quis E assim Vou ficar Vai ser assim Pra sempre Vou Te amar Essa vai pra todos os caminhoneiros do Brasil Vai! Meu amor Arrumou a minha mala Bota o caminhão na estrada Outra vez Vou viajar É assim Minha vida De estradeiro Sou mais um Caminhoneiro Sem ter tempo De parar Hoje aqui Amanhã Não sei aonde Mas por onde Quer que eu ande É tão forte Essa paixão Que me leva Por aí Cortando asfalto Deus me guia lá do alto E eu guio o caminhão Vou Vou Pela estrada A carreta Carregada Vai deslizando E rasgando o chão Vou Voando Sem asas Com a Sardade De casa Rasgando Dentro Do coração Chuva e sol Dia e noite Vou Seguindo Tô chegando Tô partindo Nunca perco A direção A direção Do amor De quem fica Me esperando Sempre vai Me acompanhando Onde vai Meu caminhão E assim Vou levando A vida adiante Uma paixão É o volante Meu amor Outra paixão Viajando Lá vou eu Nas madrugadas Como uma fera Na estrada E um anjo No coração Vou Vou Pela Estrada A carreta Carregada Vai deslizando E rasgando O chão Vou Voando Sem asas Com a Sardade De casa Rasgando Dentro Do coração Com a Sardade De casa Rasgando Dentro Do coração Com a Só você não vê Finge que não sabe Que eu estou sofrendo Por causa de você Sonhos que não veem Luzes da cidade E eu me sinto só Por causa de você E eu te quero tanto Tanto que nem sei dizer Que a felicidade pra mim É nunca perder você Peço pra uma estrela Pra te convencer, enfim Que eu não sou ninguém sem você E não há você sem mim Só você não vê Finge que não sabe Que eu estou sofrendo Por causa de você Sonhos que não veem Luzes da cidade E eu me sinto só Por causa de você E eu te quero tanto Tanto que nem sei dizer Que a felicidade pra mim É nunca perder você Peço pra você Peço pra uma estrela Pra te convencer, enfim Que eu te convencer, enfim Que eu não sou ninguém sem você Que eu não sou ninguém sem você E não há você sem mim E eu te quero tanto Tanto que nem sei dizer Que a felicidade pra mim É nunca perder você É nunca perder você Peço pra uma estrela Pra te convencer, enfim Que eu não sou ninguém sem você E não há você sem mim Que eu não sou ninguém sem você E não há você sem mim Que eu não sou ninguém sem você E não há você sem mim Você me amou E eu te amei E o amor que a gente fez Deixou em nós Muito mais Pra fazer tudo outra vez Você me quer de novo Eu sem pensar me levo Um beijo de paz Um raio de luz Na festa do amor Você me seduz Na luz do luar No sal de verão Você é desejo Eu sou paixão A sua pele Arde mais Que uma brasa de paixão Você me leva E eu deliro Nos gemidos de emoção Você me quer de novo E eu sem pensar me levo Um beijo de paz Um raio de luz Na festa do amor Você me seduz Na luz do luar No sal de verão Você é desejo Eu sou paixão E eu te quero muito mais Só pra mim Você me quer Você me faz Prazer sem ti Você me quer de novo Você me quer de novo Eu sem pensar me levo Um beijo de paz Um raio de luz Na festa do amor Você me seduz Na luz do luar No sal de verão Você é desejo E eu sou paixão Um beijo de paz Um raio de luz Na festa do amor Você me seduz Na luz do luar No sal de verão Você é desejo E eu sou paixão Você é luz É raio estrela e luar Manhã de sol Meu iaia Meu ioiô Você é sim E nunca meu não Quando tão louca Me beija na boca Me ama no chão Você é luz É raio estrela e luar Manhã de sol Meu iaia Meu ioiô Você é amor E nunca meu não E nunca meu não Quando tão louca Me beija na boca Me ama no chão Me suja de carmin Me põe na boca O mel Louca de amor Me chama de céu Oh 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 Luz, erra, estrela e luar Manhã de sol, meu iaia, meu ioiô Você é sim, e nunca meu não Quando tão louca, me beija na boca, me ama no chão Me suja de carmim, me põe na boca o mel Louca de amor, me chama de céu Oh, 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 oh E quando sai de mim, leva meu coração Você é fogo, eu sou paixão Você é luz, erra, estrela e luar Manhã de sol, meu iaia, meu ioiô Você é sim, e nunca meu não Quando tão louca, me beija na boca, me ama no chão Você é luz, erra, estrela e luar Manhã de sol, meu iaia, meu ioiô Você é sim, e nunca meu não Quando tão louca, me beija na boca, me ama no chão Quando tão louca, me beija na boca, me ama no chão Quando tão louca, me beija na boca, me ama no chão Quero beber o mel de sua boca Como se fosse uma abelha rainha Quero escrever na areia sua história Quero beber junto com a minha E no acorde doce da guitarra Tocar as notas do meu pensamento Em cada verso traduzir as fibras do meu sentimento Que estou apaixonado Que estou apaixonado Que esse amor é tão grande Que estou apaixonado E só penso em você a todo instante Eu quero ser o ar que tu respiras Eu quero ser o pão que te alimenta Eu quero ser a água que refresca O vinho que te esquenta E se eu cair, que caia em teu abraço Se eu morrer, que morra de desejos Atormecer dizendo que te amo E te acordar com beijo Que estou apaixonado Que esse amor é tão grande Que estou apaixonado E só penso em você a todo instante Que estou apaixonado Que esse amor é tão grande Que estou apaixonado E só penso em você a todo instante Quero sair contigo Quero sair contigo em noite em luarada Dois adolescentes pela madrugada Pra viver a vida Pra viver a vida sem pensar em nada Que estou apaixonado Que estou apaixonado Moça, eu não sei Moça, eu não sei falar Coisas bonitas pra te conquistar Eu tenho só uma viola Eu tenho só uma viola moça Eu só sei cantar Moça, eu não tenho dinheiro Minha riqueza eu vou te contar É o braço da viola moça Eu só sei cantar Moça, se você parar Um pouco pra me ouvir Em alguns minutos vai me descobrir Enxergar o fundo do meu coração Moça, eu não sei Moça, eu já sei que o papo agora é só ficar Mas eu tô querendo mesmo é me casar Se me achar careta eu te peço perdão Mas eu quero falar com seus pais Pedir a sua mão E se você aceitar o amor de um violeiro O seu coração vai ser meu paradeiro Eu ia viola e uma eterna canção Moça, eu não tenho pressa pra te conquistar O braço da viola vai me consolar Até você abrir de vez seu coração Chega pra cá, meu parceiro Arley Silva Canta essa moda comigo Deixa comigo, meu padrinho Osni Alves Que satisfação cantar com você Vamos nessa Moça, eu não tenho dinheiro Minha riqueza eu vou te contar É o braço da viola, moça Eu só sei cantar Moça, se você parar Um pouco pra me ouvir Em alguns minutos vai me descobrir Enxergar o fundo do meu coração Moça, eu já sei que o papo agora é só ficar Mas eu tô querendo mesmo me casar Sem me achar careta eu te peço perdão Mas eu quero falar com seus pais Pedir a sua mão E se você aceitar o amor de um violeiro O seu coração vai ser meu paradeiro Eu e a viola e a viola Moça, eu não tenho pressa pra te conquistar O braço da viola vai me consolar Até você abrir de vez Até você abrir de vez seu coração Osni Alves, meu padrão E se você aceitar o amor de um violeiro O seu coração vai ser meu paradeiro Eu e a viola e uma eterna canção Moça, eu não tenho pressa pra te conquistar O braço da viola vai me consolar Até você abrir de vez seu coração Seu coração Seu coração Meu coração Bati ligeiramente apertado Ligeiramente machucado Caiu tão fundo nessa emoção Primeira vez Que o amor bateu de frente comigo Antes era só uma amiga E agora mudou tudo de vez Será que você sente Tudo que eu sinto por você Será que é amor Tá tão difícil de esconder Olha o que o amor te faz Te deixa sem saber como agir Quando ele te pegar Não tem pra onde você fugir Olha o que o amor me faz Fiquei tão bobo Fiquei assim Nada será capaz De apagar esse amor em mim Será que você sente Tudo que eu sinto por você Será que é amor Tá tão difícil de esconder Tá tão difícil de esconder Te apagar esse amor em mim Te apagar esse amor em mim Olha o que o amor te faz Te deixa sem saber como agir Oh, 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 oh Quando ele te pegar Não tem pra onde você fugir Oh, oh, oh Olha o que o amor me faz Fiquei tão bobo Fiquei assim Oh, oh, oh Nada será capaz De apagar esse amor em mim Um dia uma cigana leu a minha mão Falou que o destino do meu coração Daria muitas voltas Mas ia encontrar você Eu confesso que na hora duvidei Lembrei de quantas vezes eu acreditei Mas não dava certo Não era pra acontecer Foi só você chegar Pra me convencer Que estava escrito nas estrelas Eu ia te conhecer Foi só você me olhar Que eu me apaixonei Valeu a pena esperar Esse é o grande amor Que eu sempre sonhei Que eu sempre sonhei Vou te amar Pra sempre vou te amar Quero seu carinho Sua boca pra beijar Vou te amar Vou te amar Vou te amar Pra sempre vou te amar Tudo que eu preciso Só você pode me dar Eu confesso que na hora duvidei Lembrei de quantas vezes eu acreditei Mas não dava certo Mas não dava certo Não era pra acontecer Foi só você chegar Pra me convencer Que estava escrito nas estrelas Que eu ia te conhecer Foi só você Foi só você me olhar Que eu me apaixonei Valeu a pena esperar Esse é o grande amor Que eu sempre sonhei Vou te amar Pra sempre vou te amar Quero seu carinho Sua boca pra beijar Vou te amar Pra sempre vou te amar Tudo que eu preciso Só você pode me dar Vou te amar Pra sempre vou te amar Quero seu carinho Sua boca pra beijar Vou te amar Pra sempre vou te amar Tudo que eu preciso Só você pode me dar Vamos nessa aí Cachoeira com melão da cereça Tá ao vivo Vamos nessa galera Matar a saudade Segura Música 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 Doente de amor Procurei remédio na vida noturna Com a flor da noite Em uma boate afinal de zona sul E a dor do amor É por do amor que a gente cura Vim curar a dor desse mal de amor Na boate azul E quando a noite cai se agonizando No clarão da aurora Os integrantes da vida noturna Se foram dormir E a dama da noite Que estava com mim Também foi embora Fecharam-se as portas Sozinho de novo Tive que sair Saí de que jeito Se nem sei o rumo Para onde vou Muito vagamente me lembro que estou Em uma boate aqui na zona sul Eu bebi demais E não consigo me lembrar sequer Qual era o nome daquela mulher A flor da noite na boate azul Segura! Cachoeira e o melhor da celeste está ao vivo! E quando a noite vai se agonizando No clarão da aurora Os integrantes da vida noturna Se foram dormir E a dama da noite Estava comigo Também foi embora Fecharam-se as portas Sozinho de novo Eu tive que sair Saí de que jeito Se nem sei o rumo Para onde vou Muito vagamente me lembro Que estou Em uma boate aqui na zona sul Eu bebi demais E não consigo me lembrar sequer Qual era o nome daquela mulher A flor da noite na boate azul Bom demais Casais apaixonados Só levando Bom mais um sucesso aí Mata a saudade Segura! Uma tarde tão linda de som Ela me apareceu Com sorriso tão triste E um olhar tão profundo Já sofreu Suas mãos tão pequenas e fritas Sua voz tropeçava também Me falava da infância de lágrimas Nunca teve ninguém Nunca teve amor Não senti o calor de alguém Nem sequer ouviu a palavra Carinho e o sorrir Não resistiu Sinceramente eu chorei Sinceramente eu chorei de distância Eu ouvi tanta coisa que a vida oferece A gente padece Sem querer Depois de tudo que eu vi Depois de tudo que eu vi Não consigo esquecer Ela me disse adeus e se foi Nem seu nome ou sem dizer De onde ela veio De onde ela veio e pra onde ela vai De onde ela veio e pra onde ela vai Não sei dizer Nunca teve amor Não sentiu calor de alguém Nem sequer ouviu Nem sequer ouviu a palavra Carinho e o sorrir Não existiu Sinceramente eu chorei De tristeza Ao ouvir Ao ouvir Tanta coisa que a vida oferece Que a gente padece Sem querer Depois de tudo que eu vi Não consigo esquecer Ela me disse adeus e se foi Nem seu nome eu sei dizer De onde ela veio e pra onde ela vai De onde ela veio e pra onde ela vai Não sei dizer Não sei dizer É pra se apaixonar Segura Manda um abraço aí pro meu amigo Antônio Lá na Lagoa do Pires aí A Corteza e Celeste é maravilhosa aí Bom demais Ô paixão TORTURA DE AMOR Hoje que a noite está calma E que a minha alma esperava por ti Aparecesse afinal Torturando este ser que te adoro Volta Fica comigo Só mais uma noite Quero viver junto a ti Voltas meu amor Fica comigo Não me despreze Que a noite é nossa E o meu amor Pertence a ti Hoje eu quero paz Quero ternura Em nossas vidas Quero viver Por toda a vida Pensando em ti Voltas meu amor Fica comigo Não me despreze Não me despreze Que a noite é nossa E o meu amor Pertence a ti Hoje eu quero paz Quero ternura Em nossas vidas Quero viver Por toda a vida Por toda a vida Pensando em ti É paixão Não me despreze Se a velocidade E a noite é nossa Não me despreze 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 Será que a luz Será que a luz do meu destino Vai te encontrar Não me despreze Veja amanhã de sol Entrando em casa Iluminando os gritos Das crianças Os momentos mais bonitos Na lembrança Não vão se apagar Ai quem me dera Encontrar contigo agora E esquecer as curvas Dessa estrada Eu prefiro sonhar com os rios E lavar minha alma Alguém sentado À beira do caminho Jamais entenderá O que é que eu sinto agora Sou levado pelo movimento Que a sua falta faz Havia tanta paz no seu carinho Na despedida fez um dia lindo Quem sabe tudo estará sorrindo Quando eu voltar Veja amanhã de sol Entrando em casa Iluminando os gritos Das crianças Os momentos mais bonitos Na lembrança Não vão se apagar Ai quem me dera Encontrar contigo agora E esquecer as curvas Dessa estrada Eu prefiro sonhar com os rios E lavar minha alma Alguém sentado Alguém sentado À beira do caminho Jamais entenderá O que é que eu sinto agora Sou levado pelo movimento Que a sua falta faz Havia tanta paz no seu carinho Na despedida fez um dia lindo Quem sabe tudo estará sorrindo Quando eu voltar Quando eu voltar Quando eu voltar É bom demais Só alegria Vamos nessa Tem alguém apaixonado na cereça Vamos nessa aí Você de uns dias pra cá Vem mudando demais O seu modo de ser Tem muita tristeza no olhar Mas evita me olhar Para eu não perceber Se você já não me ama Me diz logo agora Eu já não quero surpresas Pra última hora Fale agora Se ainda existe amor Pega em minha mão E me diz então que sou teu Se ainda existe amor Olhe bem pra mim E me diz enfim Que me quer Eu vim conversar com você Procurando saber O que foi que eu lhe fiz Eu peço não deixe acabar Esse amor que você Dedicou sempre a mim Sei que o amor Sei que o amor é igual Com o tempo que voa Se não lhe dei o bastante Meu bem me perdoa Me perdoa Se ainda existe amor Pega em minha mão E me diz então que sou teu Se ainda existe amor Olhe bem pra mim E me diz enfim Que me quer Segura! Eu vim conversar com você Procurando saber O que foi que eu lhe fiz Eu peço não deixe acabar Esse amor que você Dedicou sempre a mim Sei que o amor é igual Com o tempo que voa Se não lhe dei o bastante Meu bem me perdoa Me perdoa Se ainda existe amor Pega em minha mão E me diz então que sou teu Se ainda existe amor Olhe bem pra mim E me diz enfim Que me quer Se ainda existe amor Pega em minha mão E me diz então que sou teu Se ainda existe amor Olhe bem pra mim E me diz enfim Que me quer Segura meu filho Essa voz especial pra quem Vocês estão apaixonando Mais um sucesso Segura meu filho A rocha A noite vem vindo Estrelas brilhando em nós Te vejo sorrindo E ouço a sua voz Me perguntando Se eu te gosto assim Digo que sim Toda linda só pra mim No meio da festa Tentam flertar você Mas você me abraça Dizendo que só me vê Parece um sonho Vejo em seu olhar Tanta paixão Tenho medo de acordar Essa noite eu sou O homem mais feliz Que o amor já fez Meu silêncio quer dizer Pra você mais uma vez Como eu te amo É pra se apaixonar As luzes se apagam A festa acabou Sobre o banco do carro Fazemos amor Maravilhosa Seu sorriso me diz Mais uma noite Em que a gente foi feliz Essa noite Essa noite eu sou O homem mais feliz Que o amor já fez Meu silêncio quer dizer Pra você mais uma vez Como eu te amo Mais uma noite Em que a gente foi feliz Essa foi o meu amigo Paulo Demutrão Eu tô nenhum nessa Depois de tanto tempo Sem te ver De novo cara a cara Com você Nem sei como começar Tenho tanto pra dizer Dizer que o meu amor Está cada vez maior Dizer que sem você Só tem tristeza ao meu redor A sua ausência me deixou Aqui de peito aberto Hoje eu sei Que a minha vida É aquele livro Que eu não puse ler Joguei no jogo do amor Eu praguei pra ver No fim da história Acabei Ficando sem você Sem você Não tem amor De madrugada Não tem chamego Luz apagada Não tem leção Cama amassada Sem você Sem essa de Cantar pra lua Eu sou mais um Homem de rua Estou morrendo A culpa é sua Hoje eu sei Que a minha vida É aquele livro Que eu não puse ler Joguei no jogo Joguei no jogo do amor Eu paguei pra ver No fim da história Acabei Ficando sem você Sem você Não tem amor De madrugada Não tem chamego Luz apagada Não tem leção Cama amassada Cama amassada Cama amassada Cama amassada Sem você Sem você Sem essa de Cantar pra lua Eu sou mais um Homem de rua Estou morrendo A culpa é sua É sua Vamos lembrar um sucesso aqui Bem antigo Mas bem apaixonado Do fundo do baú Mais um sucesso gostoso Vamos nessa Oh paixão O meu primeiro amor Ao despedir Disse-me um triste Antes E foi embora Agora o coração Reclama Agora sei que não me ama E minha vida está Chegando ao fim O mundo agora é triste Até demais O céu pra mim não tem Nenhuma cor Agora sei que não me ama Agora sei que estou sozinho Agora estou sem seus carinhos E minha vida não tem mais valor Uma lágrima eu vi rolar Uma lágrima e nada mais Mas eu sei não esquecerá Quero tanto que nem o tempo pode apagar Se o meu primeiro amor não retornar Uma lágrima e nada mais Uma lágrima e nada mais O mundo agora é triste O mundo agora é triste Até demais O céu pra mim não tem Nenhuma cor O céu pra mim não tem mais valor Mas eu sei Mas eu sei não esquecerá Ah, quero tanto que nem o tempo pode apagar Se o meu primeiro amor não retornar Bom demais Bom demais Ao vivo Melhor da seressa Cachoeira da seressa Só alegria Pra todo o Brasil Com os casais apaixonados Mais um sucesso gostoso Vamos nessa Não adianta um pé de coelho no bolso trazer Nem mesmo a tal ferradura Suspensa atrás da porta Ou um astral bem maior do que aquele da noite passada Pois toda sorte tem quem acredita nela Não é preciso dizer a ninguém que dará recompensas Não faça isso a muitos que gostam de criticar Espera uma sorte sentado sem sair do lugar Mas toda sorte tem quem acredita nela Não adianta ir à igreja rezar e fazer tudo errado Você quer a frente das coisas olhando de lado O céu que te cobre não cobra a luz da manhã Desperte pra vida Desperte pra vida Acredite a sorte é irmã Segura Segura meu filho da rocha Cachoeira o melhor da seressa ao vivo Não é preciso dizer a ninguém que dará recompensas Não faça isso a muitos que gostam de criticar Espera uma sorte Espera uma sorte sentado sem sair do lugar Mas toda sorte Mas toda sorte tem quem acredita nela Não adianta ir à igreja Não adianta ir à igreja rezar e fazer tudo errado Você quer a frente das coisas olhando de lado O céu que te cobre não cobra a luz da manhã Desperte pra vida Desperte pra vida Desperte pra vida Acredite que a sorte é irmã Não adianta ir à igreja rezar e fazer tudo errado Você quer a frente das coisas olhando de lado O céu que te cobre não cobra a luz da manhã Desperte pra vida Desperte pra vida Desperte pra vida Acredite que a sorte é irmã É pra se apaixonar Desperte pra vida 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 Não tem chuva, não tem sol, não tem noite, não tem dia Nada se dane de paz, que leva o alegria Quantas estrelas já vi iluminando o céu Madrugada de sereno, molho meu chapéu Já passei tantos janeiros, já senti tanta saudade Cada ida, cada volta é só felicidade Minha vida é segurar as redas do poçante Lobo da estrada, feira no volante Louco apaixonado, mais um viajante Minha vida é igualzinha a vida de um peão Também tem saudade no seu coração Onde vai seu cavalo, vai meu caminhão É paixão de mãos Quantas estrelas já vi iluminando o céu Madrugada de sereno, molho meu chapéu Já passei tantos janeiros, já senti tanta saudade Cada ida, cada volta é só felicidade Minha vida é segurar as redas do poçante Lobo da estrada, feira no volante Lobo apaixonado, mais um viajante Minha vida é igualzinha a vida de um peão Também tem saudade no seu coração Onde vai seu cavalo, vai meu caminhão Cada palmo dessa estrada eu conheço bem Mais um sucesso apaixonado Essa vai pra nossa amiga Luana Segura! Essa mulher tem história Enquanto a cidade dorme eu aqui me lembro Quanto tempo Quanto tempo A gente já não fica juntos mais nenhum momento Quanto tempo Quanto tempo Eu sei que foi só uma transa Mas sua lembrança Me deixou assim Querendo ter você de novo Agarrada em mim Desculpe se eu senti saudade Se me deu vontade Eu não sei fingir Faz tempo Mas eu nunca te esqueci Vem Quero amar seu corpo inteiro Namorar Sentir seu cheiro Sem ter pressa Te acabar Oh 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 Vem Eu estou aqui Sozinho Precisando De carinho Com vontade De te amar Eu estou aqui sozinho Eu sei que foi só uma transa Mas sua lembrança Me deixou assim Querendo ter você de novo Agarrada em mim Desculpe se eu senti saudade Se me deu vontade Eu não sei fingir Faz tempo Mas eu nunca te esqueci Vem Quero amar seu corpo inteiro Namorar Namorar Sentir seu cheiro Sem ter pressa Te acabar Oh 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 Vem Que eu estou aqui sozinho Precisando de carinho Com vontade De te amar Vem 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 Quero amar seu corpo inteiro Namorar Sentir seu cheiro Sem ter pressa Te acabar Oh 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 Vem Que eu estou aqui sozinho Precisando de carinho Precisando de carinho Com vontade De te amar Valeu! Estou buscando uma forma de entender O que eu faço da minha vida sem você Difícil acreditar que acabou Difícil é aceitar que já não sou Aquela que te faz arrepiar Não é possível que você já se esquecer E tanta coisa tão bonita Aconteceu Melhor pensar Antes de pegar uma fada E segurar De agir com a cabeça Sem pensar Porque o amor quando se vai É bem difícil de voltar Melhor pensar Melhor pensar Vê se atende ao menos Minha ligação Vê se escuta a voz que sai do coração E aqui do outro lado estou Vai ser Vai ser Melhor pensar Melhor pensar Vê se atende ao menos Minha ligação Minha ligação Vê se escuta a voz que sai do coração Vê se escuta a voz que sai do coração Vê se escuta a voz que sai do coração E aqui do outro lado estou Vai ser Vai ser Vê se escuta a voz que sai do coração Dessa vez você passou do limite Acredite Acreditei Mas acordei De você Infelizmente Infelizmente você não acreditou Vê se escuta a voz que sai do coração E aqui do outro lado estou Quero você te abraçar Te envolver Te sentir Onde está seu carinho Sinto Sinto o teu cheiro No ar Com o pranto molhar De quem chora Sozinho Perdido Sem rumo Sozinho Quanta Quanta indiferença Você me faz Coração De pedra Me faz Sofrer Não tem dó De mim Só me faz Chorar Tento esquecer Só pra te esquecer Quanta indiferença Quanta indiferença Você me faz Topecei nas pedras Do meu caminho Topecei nas pedras Do meu caminho Topecei nas pedras Fui amar A quem não devia amar E mais uma vez Acabei Sozinho Sinto o teu cheiro No ar Com o pranto molhar De quem chora Sozinho Perdido Perdido Sem rumo Sozinho Quanta indiferença Você me faz Coração Coração De pedra Me faz Sofrer Não tem dó De mim Só me faz Chorar Tento Esquecer Só pra te esquecer Quanta indiferença Quanta indiferença Você me faz Quanta indiferença Tropecei nas pedras Do meu caminho Sozinho Sozinho Fui amar Sozinho Fui amar a quem não devia amar E mais uma vez E mais uma vez Acabei Sozinho Quanta indiferença Você me faz Você me faz Coração De pedra Me faz Sofrer Não tem dó De mim Só me faz Chorar Tento Tento Esquecer Só pra te esquecer Quanta indiferença Você me faz Quanta indiferença Tropecei nas pedras Do meu caminho Fui amar a quem não devia amar E mais uma vez Acabei Sozinho Fui amar a quem não devia amar E mais uma vez Acabei Sozinho Você pode revirar o mundo E não vai achar ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não entende como Te perdeu Tenho a sensação De estar vivendo Uma cena louca Em filme de terror Sinto que também Está sofrendo A mesma saudade O mesmo mal De amor Eu duvido Que você Não me ama Eu duvido No calor da sua cama Eu duvido Que em seus sonhos Não chama por mim Acredito Que a paixão Não morreu Acredito Seu desejo Sou eu Acredito Toda briga De amor É assim Tenho a sensação De estar vivendo Uma cena louca Em filme de terror Sinto Sinto que também Seu desejo Sou eu Eu acredito Toda briga O que restou de nós A minha felicidade Se foi com você Outro melhor Outro melhor do que eu Você não encontrará Também não encontrarei Alguém assim como você Vem me dizer Vem me dizer Vem me dizer onde errei Que eu te peço perdão Quero sentir suas mãos E o seu beijo de novo Eu quero provar Eu quero provar pra você A força do meu amor Amor que não aceitou Uma outra mulher Outro melhor do que eu Você não encontrará Também não encontrarei Alguém assim como você Vem me dizer Vem me dizer onde errei Vem me dizer onde errei Que eu te peço perdão Quero sentir suas mãos E o seu beijo de novo Eu quero provar pra você A força do meu amor Amor que não aceitou Uma outra mulher Uma outra mulher Vem me dizer onde errei Vem me dizer onde errei Que eu te peço perdão Quero sentir suas mãos E o seu beijo de novo De novo Eu quero provar pra você Eu quero provar pra você A força do meu amor Amor que não aceitou Uma outra mulher 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 Uma outra mulher